A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Juntei pra na pedra esfregar As histórias Muito prazer! Eu sou Suzana Dini e conto histórias para ser feliz E a história que eu vou contar Foi o mar da vida que me ensinou Se eu contar, você vai acreditar? Então, eu faço questão de contar Era uma vez Um pobre pescador Que vivia com sua mulher Em uma casinha simples Lá na beira do mar Todas as manhãs, o pescador Saia para trabalhar Enquanto a sua mulher ficava em casa Você sabe fazendo o quê? Não, ela não gostava muito de fazer comida Ela estava cansada de fazer peixe pirão Peixe pirão Peixe pirão E limpar a casa Não gostava também A casinha era muito pequena Muito rústica Vivia cheia de areia E ela não tinha muita paciência Não Não gostava de costurar Arremendava a roupa Porque era necessário Nem gostava Nem pensar Não tinha paciência É, gostava de fofocar De vez em quando Até acontecia Mas o que ela fazia O tempo todo O dia inteiro Fazia e nem percebia Como se fosse um vício Conto Ela reclamava 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 da vida Ai, bem, é Não é por nada, não Ai, mas que vida miserável E essa minha Ai, não gosto Dessa vida, gente Queria tanto ter a vida Da madame Que tem aquela mansão Na praia Particular Ai, como eu queria Ter essa vida Isso sim Deve ser vida Mais um dia O pescador Ele lançou O seu anzol E se pôs a contemplar Aquela água Límpida Esperando Fisgar A raquítica Cavalinha Como sempre Mas de repente Ele viu um enorme Vulto Abocanhar A sua isca Então Ele puxou Com toda Sua força E se deparou Com um enorme Um gigantesco Peixe Chamado Linguado Solte-me Por favor O peixe Implorou Não, não, não Eu não sou um peixe Eu sou um guardião Dessas águas Deixe-me ir Espantadíssimo Pois Nunca ouvirá Um peixe Falar Aquele homem De susto O libertou E quando Ele voltou Para a sua casinha E contou O que acontecer A sua mulher Então Lhe perguntou Ai, bem Não é Por nada Não Mas o que Que você pediu Em troca Homem O que Que você pediu Em troca Pela vida Desse peixe Tal de guardião Ora Eu não pedi Nada Mulher E o que Eu haveria De pedir Como não Ai, homem Deveria ter pedido Uma casa Um sobradinho Para a gente Sair daqui Desse chiqueiro Ande Volta lá Agora mesmo E não é Que o pescador Voltou Para a praia E lá Do alto Do roxido Ele se pôs A recetar Linguado 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 Do fundo Do mar Linguado Linguado Do fundo Do mar Escuto O que Tenho Para Lhe Falar Escuto O que Tenho Para Lhe Falar Linguado Linguado Do fundo do mar. Escuta o que eu tenho para lhe falar. A minha mulher, a minha mulher que se chama Thais, deseja uma coisa que eu jamais quis. E de repente, nas águas que pareciam agitadas, o peixe, o peixe apareceu. O que Dora Thais deseja, pescador? Ela quer uma casa decente para a gente sair de lá daquele chiqueiro. Dá para ela, seu peixe. Desejo realizado. O peixe declarou. E ele retornou. Encontrou a Dona Thais em frente a uma linda casinha. A sobradada. E lá, os dois. Ai, os dois juntos viveram muito felizes durante duas semanas. Até que uma manhã cinzenta, Dona Thais acordou e voltou a reclamar. Ai, gente, não é por nada, não. Mas você viu aquele peixinho me chorou, cá? Onde já se viu? Meu marido libertou ele. Me deu só essa casa aí que não cheira nem fete. Onde, homem? Larga de se babonha. Volta lá agora mesmo e pede para esse peixe. Um castelo. Um castelo. Um castelo desses que a gente vê nas revistas. Essas usadas que a gente ganha. A água estava escura e agitada. Mas o pescador voltou para a praia, subiu no alto do rochedo e se pôs a recitar. Linguado, 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 do fundo do mar. Escuto o que eu tenho para lhe falar. A minha mulher, que se chama Thais, deseja uma coisa que eu jamais quis. O que Dona Thais deseja, pescador? Ela, ela quer uma casa, ela quer uma casa, uma casa grande, que ela vê na revista, como é o mesmo nome? Castelo. Ela quer um castelo. Dá pra ela, seu peixe? Desejo realizado. Desejo realizado, o peixe declarou. E desapareceu nas águas que continuavam agitadas. Mas o pescador voltou e encontrou a Dona Thais. Imaginem só dentro. De um belíssimo castelo. Quanto mais o pescador caminhava dentro do castelo, ele constatava que todos os móveis eram feitos de ouro. E a cada passo esbarrava com empregados. Ai, bem-me. Ai, não é por nada, não. E aí, tão vendo só o chique que eu tô vivendo no luxo. Mas eu tô com tédio. É, tô estressada, não tem nada de bom pra fazer. Aí eu fico olhando pra essa imensidão assim de terra. E eu tô tendo uma ideia. Benê, volta lá e pede pro linguado deixar eu ser rei. Mas eu quero ser rei assim como um homem. A água estava tão escura que parecia espessa. E mesmo assim, o pescador voltou a recitar. E o peixe encantado apareceu. Ai, seu peixe, a mulher quer ser rei. Quer ser rei assim como um homem. Desejo realizado. Novamente, o peixe declamou. E ele voltou. Sim, o pescador retornou e encontrou. A dona Thaís sentada no trono cravejada de diamantes, de coroa e cedro na mão. Dando ordens e mais ordens e mais ordens a todos os empregados. Ai, gente. Não é por nada, não. Mas agora que eu sou rei. Eu tô gostando de mandar. Eu acho que eu nasci pra mandar. Quer saber? Eu quero ser imperador. A água estava escura, feito chumbo. As ondas quebravam na praia ruidosamente. E o pescador? Lá estava novamente. A minha mulher, que se chama Thaís, deseja uma coisa que eu jamais quis. E o que ela ainda tem coragem de querer, pescador? Ela quer ser imperador. Desejo realizado. Pois bem, bem a noite chegou ao fim e dona Thaís decidiu que queria ser papa. Ai, esse peixe deve estar farto. Ele deve estar cansado. Bem, o que aconteceu você já sabe, não é mesmo? Uhum. O peixe encantado, o desejo realizou. O pescador retornou. Encontrou a dona Thaís. Dentro de uma gigantesca catedral, rodeada por palácios. Lá dentro, ela estava toda vestida de ouro. Recebendo homenagens de reis, rainhas, as pessoas mais importantes. E beijavam as mãos e os pés. Agora chega, né, mulher? Chega de tanto querer coisa. Ai, mulher. Não é por nada, não. Ai, gente. Quem é que te chega pra mim? Chega pra lá. Até parece que eu não tenho mais nada pra pedir. Naquela noite, o pescador exausto dormiu feito uma pedra. Já a dona Thaís, essa não dormiu. Passou a caminhar de um lado para o outro e o tempo inteiro pensava no que mais poderia pedir ao linguado. Ai, gente. O que é que eu peço? Hum? O que, o que, o que, o que? Não, isso eu não quero, não. O baixo. Isso eu também não quero, não. E a esteira? Oh! Também não quero isso. Ó, cada um com os seus problema. Enemo, dona Thaís. Por que você não pensou nisso antes? Qualquer ventinho tomba. Qualquer sapo imunda. O que planta dá. E também terra. E a chama. Ninguém. Mas ninguém. Pode lidar com ela. É isso. E o que é se a própria natureza. O vento soprou no mar e trouxe para a praia ondas cada vez mais altas. Aos olhos humanos, o mar estava extremamente violento. O céu se tingira de cubro, como se gritasse o desequilíbrio. Em plenos rumões, o pescador do alto do rochedo recitou. E novamente. Lá estava o peixe. O que dona Thaís ainda tem coragem de querer, pescador. Ela quer ser a própria natureza. Desejo realizado, o peixe declarou e desapareceu vez por todas naquelas águas. Que voltavam a se acalmar. O pescador voltou. Encontrou dona Thaís em frente à antiga casinha. Se acolheram num abraço. E juntos decidiram aprender com a natureza. Eles escolheram recomeçar. Perfumei o meu lenço lavado E pus no varal Pra secar Uma história termina E outra recomeça E pode ser a sua maneira Histórias à moda na casa E conte essa história Enquanto isso Eu vou preparando a próxima Acompanhe na programação do SESC E eu volto Pra outra história contar Acompanhe na programação do SESC